Vais partir daquela estrada Essa manhã quando paraste no jardim Era o verão a nascer para mim Lembro o teu sorrir e os teus cabelos a voar Era o todo de um sonho a chegar Era a primavera em que era gesto por um olhar Nos teus olhos a cor do luar Nuvens de alegria e mil ventos a cantar Era a força de querer nos amar Vais partir naquela estrada Onde um dia chegaste a sorrir Vais deixar abandonada Essa flor que era amor a floreir Lembras a montanha que subimos a correr Quando a noite já vinha a descer Lembras a cabana e a velha rocha junto ao mar Quando as ondas nos vinham beijar Era o velho barco já sem remos para nadar Nossa cama saudada de amar Tinhas no teu peito o bater de uma canção Muito feita na palma da mão Vais partir naquela estrada Onde um dia chegaste a sorrir Vais deixar abandonada Essa flor que era amor a floreir Foste uma viagem sem fronteira e sem país A princesa do quadro que eu fiz Foste o meu castelo, o meu palácio de brincar Fantasia de tanto te amar Mas é sempre assim o meu final de cada verão Pois termina com uma canção O tempo que passou não volta mais é recordar E num carro que vais assinar Vais partir, vais partir, vais partir Vais partir naquela estrada Onde um dia chegaste a sorrir Vais deixar abandonada Vais partir, vais partir, vais partir Vais partir, vais partir, vais partir Vais partir, vais partir Vais partir, vais partir Vais partir, vais partir Vais partir Vais partir Vais partir Vais partir Vais partir O que é isso?